O estádio estremece, a galera enlouquece, o guetório ensurdece para o dragão entrar. Vem de garra afiada, lançando fogo lupada, e se a bola é rolada é gol! Vamos jogar! Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores. O negro é o que sou desde criança, é uma herança da campininha das flores, da juventude ou da massa atleticana. Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, sai da frente que o dragão é chapa quente, sai da frente que o dragão põe pra quebrar. A galera como que é enfeitiçada, torcida organizada, empurra o time pra ganhar. Atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo. Trito de guerra, vem lá de dentro, bem fundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores. Sangue vermelho é o que corre em minhas veias, e a cor negra vem lá dos meus ancestrais. Minha cabeça é um dragão atleticano, meu coração é rubro negro até demais. Se os onze atleticanos estão em campo, eu sou o décimo segundo jogador, da minha chuteira chega sai língua de fogo. Sou da nação, rubro negro, assim senhor, atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo. Grito de guerra, vem lá de dentro, bem fundo, respeita as cores, vagabundo, 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 respeita as cores. Obrigado.